gravou? tá gravando ah, mas é ruim gravar não presta atenção não ver padrão tá certo agora o Mago tava certo é uma aquicidinha lá né não, tô tecido o Mago o Mago não quer esse vagabundo tô terminando parabéns deixa de novo rola a bola rola a bola tá no carro velho não dá pra lá é isso aí foi 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 não foi 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 E aí, as costas, mais um comigo, hein? Mais um comigo, hein? Já foi, já Já foi, já Já foi, já Vem, ó! Vem! Vem! Tira, tira! 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 Vem! 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 Vem, ó! Pai, sai! Olha o meu caneta! Caia se morreu! Certo de novo! Vou lá! Sobrando! Olha, cada um em um! Desperta aqui! Viu mais! Viu! Bateu não dói, mano! Bateu não dói! Oh, Jovem Deus! Manda só! Vem, Pê, vem, Pê Pra cá, pra cá Mike, Mike, se o cara descer você desce na linha Fecha aqui, ó Desce, Mike, Mike, vamos Vai fazer barreira, caralho Goa, Mike Vai fazer barreira, caralho Vai fazer barreira, vai fazer barreira verde Vai fazer barreira Vai, vai, vai Vai, vai Dois, dois Cadê um na ponta aqui pra receber lá Vamo time Cada um em um, acerte, sai, sai, sai Demona? Aí, ó Encosta em um, cada um em um Encosta em um Força, mais um Cansado já Cabrinho de ovo Agora segura Para aí, Pê Pode ir, pode ir Desce, Hermin Vai, Hermin Ó, Marco, ó As costas, Marco Cê tá fazendo, Marco Já vai marcando Chama, esquece dois teu aí Vamo, Hermin Ó, Marco, dois Pensei Muita gente E num camping desse, né Não Não Mano Vai, ô Bruna Andando com o meu Patricion parado Tira 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 Agora com o Marco Apenas o Marco Opa Vai jogar, vai jogar Vai virando Acerta aí, vai um pouco aqui na frente Vai lá Ei, não fica sobrando aqui não Valeu, valeu, valeu Eu, 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 pico, pico John, 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 John Corre, corre Vai forte, vai Vire, vai, vire, vai Vire, vai, tem espaço Leva, 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 leva mais no meio Oh, 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 vai, vai Acertou, acertou Sai de baixo Aí, ó Pessoal, não tem que fazer Não pese Ah, desce do, é do Boa, boa, boa Ei, não vire as costas não Não vire as costas não Sai marcando aí, ó Pega a saída Aí mesmo, vai atrás, ó Aqui, mano Ai, não pega Ei, ei, ei Tá bom A saída aí, ó Apertar a saída Vem, vem Ganhou, vamos Mais um até Ladrão, ladrão Vamos, Diego Vai que é nóis, vamos Vai, Diego Vai, Diego Vai, Diego Começa, começa Ô, você está marcando o jogo aí? O tempo? O tempo? Você está marcando, Cid? Vire aí, você banhando, ó Lá do meio, já vai lá pro meio Vem, não Vem, não Vamo 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 Tá plantado, caralho Vai, Diego Vai, Diego Vai, Diego Vai, Diego Ô, vai tomar no cu Sai aí, velho Ô, sai aí Ô, sai aí Viva, ô Viva, ô Viva, ô Viva, viva, viva Tchau, tchau Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Pode ir, mais Viva, parou Viva, vai, pode ir Vai, cara, vai, não Nossa, que bom, mano Marcador vai marcar Barreiro Vem, boa Vamo, foi, foi Vamo, foi Vamo, vai, tchau Vamo, vamos, só Vamo, vai, tchau Vamo, tchau Vai lá, vai um, pão lá Tê Tá bem É Vamo, repassar a marcação Ah Foi, foi, dois Não pode não Manda subir aqui, ó Acerta, acerta, acerta Vai, vai mais Aí, ó Cadê um no meio, cadê um no meio Cadê um no meio Vai, vai, vai Bate, Diego Linda O que tá acontecendo com nós, velho? Tá dando errado, viu? É isso que tá acontecendo Vem cá, filho, tá dando espaço Eu tô As costas lá Deu Foi o direito Faz gol de primeira, Fede Primeira Ah O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? A vida que não tem ninguém atrás Sobrou, né, já Bota, bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Meio, meio, meio Vamos, Rafa, vamos Vai, vai Meio, meio, meio Olha lá o segundo Ganhar, vamos, vamos Segura, Daniel Ganhar Vamos Fica sobrando aí Dois com mim Dois com mim Dois na barreira Dois na barreira Dois na barreira Dois na barreira Dois na barreira, o goleiro pediu Mais uma barreira Oi, tem um só Fecha na barreira Tira o meio aí Não abre, não Aperta o nele, Fede Vamos Aperta o Deu, deu Multi-teu Vai, vai Vamo, tchê Pelo Tchan, ganha Pelo Tchan Começa Pede o wheel Boa gente Vai no gol Vai Vai Bola Bola, garoto É isso aí, porra! Bane com o Rossi Foi, foi, foi! Vai jogar! Vem perder! Vem perder no meio! Vem perder no meio! Caralho! Joga o dinheiro! Vai em seco, vai em pau! Cara, perde! O primeiro amarelo, dá opção! Tá sobrando total! Perde no meio! Volta o cara! Foi quantos, Paulinho? Foi quantos? Na hora que um subir, o outro faz! Eu subi com o Rafa agora! Na hora que dá 17, você avisa! Vamos ganhar! Igor! 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 Vamos subir, porra! Vire, vai! Vire, vai! Bate de direita mesmo! Boa, boa, boa! Não gosta muito nele, não! Vamos bater de direita mesmo! Vamos bater de direita mesmo! Sai, 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 time! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vamos lá, Paulinho! Já deu, já deu! Vamos voltar! Estou bem, professor! Estou bem! Estou bem! Baiano! Baiano, Baiano! Pega lá! Pega lá! Pega na frente! Olha o Gui! Olha o Gui! 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 É o Gui! Tem bota! Tem bota! Tem bota! Não, 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 não! Não, não, não! Ô Cid! Rapidão! Não é pra você filmar não! Chega aqui o que aconteceu aqui! Vai! Não! Não, pra você filmar! Não é não! É pra você ver o negócio aqui! Só viu uma bola! Não, o maior é que... Só pra você ver o que aconteceu aqui! Ali, ó! Ó, gente! Vai que dá, Maio! Ah, vai saber quanto foi aí! Boa, Dani! É isso aí! Boa! Agora é a bola! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Não, não! Ou! Não, não. Coloca o aeropucoante! O Vic... Dezessete na ele... Já foi dez! Vamos lá. Vamos, 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 vamos E aí, vem Jair. Vem joga Vinh. Tá errado aqui ó! Vamos nele. Acabou. Tira Johnny Calma! Coisou aqui, Coco. A hora da bolada, não sei, tá filmando o céu. Mas não vai, fi, ó.